Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos pra mais uma videoaula. Nós estamos aí na pegada das rosas, né, meu povo mais lindo? Não esquece, tá? Você que não é inscrito, se inscreve, aperta o sininho de notificação pra você ser sempre notificado quando nós aqui do Ateliê Doen Arte postarmos videoaula, tá? Você que não me segue ainda no Instagram é ateliêdoenartemonicabarros e a minha fanpage. Ó, a minha fanpage é mônica barrosada, isso aqui eu já coloquei o diluente. Transferi o meu risco para o meu pano de copa e aí o que que eu vou fazer, pessoal? Com um pouquinho da minha cor vermelho queimado, antes da gente iniciar essa rosa, ela tem algumas fibras nela, né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho, ó, do diluente e do meu pincel número 4, o que que eu vou fazer? Já vou fazer isso aqui, ó. Porque aí, assim, fazendo fica mais discreto. Fica mais delicado, né? Pessoal, eu vou fazer em todas as pétalas, assim. E aí, já volto com vocês. Ah, eu deixei as folhas adiantadas porque eu fiz tudo igual. E depois eu vou dar dica só de como fazer a outra. Ó, pessoal, já fiz isso por toda hora, tá? Não precisa ser preciso, assim fica bem mais delicado. Aí, com o meu rosa antigo, a gente vai trabalhar com o diluente, ó. O diluente tá aqui, vou me descer no pincel. Vou vir aqui e já colocar nesse ponto aqui, ó. Depois a gente volta lá só com um pincelzinho pra acertar, tá? Encostando. Agora eu vou pegar um pouquinho do meu rosê. Meu rosa bebê e sem lavar o pincel, tá, pessoal? Tem alguns pontos que esses veios dela vão aparecer mais e outros nem tanto. Como esse risco ele é a três, então é bem grande, aí eu consigo trabalhar com o pituá. E aí, agora com o pincel... Pode ser de cerdas firmes, tá, ó. Aqui, pessoal, ela dá mais cara, ó. E aí, agora com o pincelzinho. E aí, agora com o pincelzinho. E aí, agora, com a unha... E aí, agora com o pincelzinho. Ó, pessoal, já fiz aí na ponta, eu coloquei o rosa bebê, aí eu vou pegar um pouquinho do branco. Vou acrescentar aqui em alguns pontos, ó. Vou vir com o meu rosa antigo na bordinha. Vamos lá. Vou pegar o meu pincel número 4. Com a minha cor rosa antiga, ó. E vou fazer isso. Pra essa pétala aqui de baixo, eu já vou colocar aqui um pouquinho da minha cor branca, ó. Pego meu rosa antigo, ó. Gente, aqui é essa parte que é bem de profundidade, ó. Pego meu rosa antigo, ó. Pego meu rosa antigo, ó. Pego meu rosa antigo, ó. Pego meu rosa antigo. Pego meu rosa antigo. Pego meu rosa antigo, ó. Pego meu rosa antigo, ó. Pego meu rosa antigo, ó. Pego meu rosa antigo. Pego meu rosa antigo. Amém. 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 Olha pessoal, aqui eu já vou colocar um ponto de profundidade com meu vermelho queimado. Amém. 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 Esse aqui, o que eu estou a estar, não se fuge de branco. Eu vou colocar aqui também para deixar mais profundo o vinho. Amém. Olha pessoal, aí para dar continuidade. Eu estou sempre molhando, porque isso facilita. Eu vim aqui com o rosa bebê, um pouquinho do branco. Ó, já pego meu rosê. O meu vermelho queimado. Eu já coloco aqui nessa parte de profundidade. A profundidade, ó. Eu já coloco aqui. Eu já coloco aqui. Eu já coloco aqui. E aí, ó. Eu já coloco aqui. Eu já coloco aqui. Depois eu venho com o pensal pequenininho, pessoal, e aí onde eu não consigo chegar ali, com esse eu acerto o rosa bebê. Um pouquinho de rosé. Posso passar aqui o ritual, pra dar uma boa mesclada. Aqui é o rosa antigo. Aqui é o rosa. Aí, pessoal, eu peguei um pouquinho de vinho. Vou fazer isso aqui, ó. Pego um pincel menorzinho. E acerto. Pego um. 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 Pego. 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 Sempre umidecendo, tá? Não deixo muito molhado, não. Só umido mesmo, ó. Aí precisa acabar muito assim, ó. Eu dou batidinhas, ó. Porque não é preciso, tá? Ó, com o meu rojantinho, ó. Pro corpo dela, eu vou trabalhar com o branco. Vem aqui no centro, área de volume, ó. Um pouquinho do rosa, vai ver, ó. Posei. Tchau. 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 Minha corvinha. Vou separar bem, ó, o corpo dela das pétalas. Nessa parte aqui, ó, do corte dela, eu coloco um pouquinho de roda bebê branco. E também misturo um pouquinho do meu rosê. Vou pegar um pouquinho do meu... Rosa antiga, ó. Dá uns toquinhos aqui, ó. Aqui embaixo eu vou pegar um pouquinho... O meu rosa bebê. Aqui embaixo eu vou pegar um pouquinho do meu rosê. Ó, pessoal, esse aqui é o branco que eu tô passando. Aqui eu preciso colocar mais um pouquinho desse vermelho aqui. Do meu rosa bebê, ó. Nessa parte de baixo eu coloco meu rosê. Rosa bebê. Mesclo um pouquinho do rosa antigo. Aqui embaixo eu coloco meu rosê. embaixo dela a cor branca, ó. Ó, aqui eu já coloco o branco. Um pouquinho do meu rosa antigo. Um pouquinho do meu rosa antigo. Aí, aqui eu coloco o meu rosa bebê. Aí, aqui eu coloco o meu rosa bebê. ponto de profundidade. Ó, pessoal. Aqui eu coloco um pouquinho de excesso de branco, ó. Vou dar só uma puxadinha pra tirar um pouco do branco. Agora pra essa outra parte aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho do meu rosa bebê. Um pouquinho do meu vermelho queimando aqui, ó. Deixa eu só limpar aqui que não encheu, ó. beijando o banquinho. E por aqui. Pra essa parte aqui, ó, mais clarinha, eu vou pegar um pouquinho do meu rosa bebê. E branco. Aí, pega um pouquinho do meu rosa antigo, ó. E aí, pega um pouquinho do meu rosa. Pra essa outra parte, eu vou colocar o meu rosa antigo bem aqui. E aí, mistura aqui com o meu rosa bebê. E aí... E aí... Ó, aqui eu coloco um pouquinho de branco, pra não ficar muito esbranquiçado. Aqui eu vou colocar um pouquinho de branco junto com o meu rosa. Que é o corte dela, tá? Aí embaixo... Tô pegando com um pouquinho do meu vermelho queimado. Nessa parte aqui, eu coloco o meu rosa bebê. Um pouquinho do 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 meu rosa bebê. Amém. Aqui eu pego um pouquinho de branco, ó, e vermelho e rosa antiga. Amém. Aqui eu pego um pouquinho de branco, ó, e vermelho e rosa antiga. Aqui eu pego a parte do corpo dela, eu vou colocar um pouquinho do meu rosa bebê. Pego um pouquinho do meu rosa. Vermelho queimado. Nessa parte aqui da... Dos cortes de cima, eu vou trabalhar com um pouquinho do meu rosa bebê e branco, tá, ó. Aqui eu vou colocar a rosa bebê. Pego um pouquinho do branco, ó. Não coloco o branco direto pra ficar muito esbranquiçado, eu não gosto muito não. Vou pegar um pouquinho do meu rosa bebê, dou uma espalhadinha, ó. Espalho bem. Sempre umedecendo, tá, pessoal? O pincel é importante, eu gosto muito de trabalhar com as bases úmidas. Aqui nessa parte de profundidade, ó, eu já coloco o meu vermelho queimado. Volto com o rosa bebê. E aí Um pouquinho do branco. Um pouquinho do branco. Aqui pra separar, ó. Pego o meu vermelho queimado. Um pouquinho do meu rosa bebê, ó. Um pouquinho do meu vermelho, ó. De novo, o meu rosa aqui e o meu vermelho aqui e o meu rosa aqui. Pessoal, depois que eu fui separando aqui, ó, os cortes, eu vou vim com a minha corvinha. E vou acrescentar em alguns pontos de profundidade, tá? 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 Depois eu volto só reforçando também, pessoal, a iluminação. Ó, aqui nessa parte já tem bastante pouco de iluminação. Ó, pessoal, depois que tá pronto, que eu faço todos os reforços, eu venho com um pouquinho da minha cor rosa antiga. E aí, eu diluo um pouquinho, tá? Na aquarela silk, pra ficar bem, ó, e venho acrescentando algumas nervurinhas, ó. Aleatório, tá? Eu faço em toda a pétala, ó. Não precisa ser muito, porque senão fica muito marcado e não vai ficar bonito, tá? Na próxima aula, eu vou dar dica só de como fazer a folha dela, tá? E também fazer aqui o galho. Um beijo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!